Hummm... Como eu tocas surfista caguarda? Uh! Tô me sentindo bem, hein? E aí Uh! 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 Um papiro, uma peça com a caba da banda Cheque na cadeira, mexiada, desmaralhar Manja importada, sofrada me malar Como o dia vai estar sem gosto de ver o Johnson É, mas quando entra na água É, é na primeira pesada É, ele não vale nada, ele não surfa nada Tem duas coisas, chato de sobra, meio dia Fiquei na era da milionária de magia Vai, mas quando entra na água, ele surga a divocacia É, surpresa cariosa Vai, surfa da outra moda É, surpresa cariosa Vai, surfa da outra moda É, mas quando entra na água É, é na primeira pesada É, ele não vale mais nada, ele não surfa nada Ele não surfa nada Faga, 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 faga Isso é muito foda Isso influenciou a todos nós Depois de muitos anos de estudo Eu cheguei à conclusão que isso influenciou muito a gente E um disco também chamado Nós vamos invadir sua praia do Trajainô Mas que... Tá, mas eu não sei Tá, vamos lá Tá, mas canta junto aí Eu faço Não, eu sei a letra um pouquinho Mas eu só sei duas letras de core Fora surfista calhorga Um é campo minário E a outra é mulher do E.A.S. do Trajainô Sucesso Eu quero levar uma vida coetinha Deixa a minha menininha sair sozinha Eu ser machista e não bancário, você sigo Ser mais seguro e não ser tão infusivo Mas eu me mando de ciúme Mas eu me mando de ciúme Sucesso Meu bem me deixa sempre muito à vontade Ela me diz que é muito bom, eu creio em verdade Que não há mal nenhum em ter mortalidade E que brinca por isso é muita crueldade Mas eu me mando de ciúme Mas eu me mando de ciúme Eu me mando de ciúme Eu me mando de ciúme Eu faço o dinheiro de amor, eu faço o caô Eu faço o dinheiro profundo na mente Mão de freio, tamo aí na semente Pra dizer pra você, tudo o que já aconteceu Eu não sei de qual que vai vir pra valer Ciúme o caralho, todo mundo Rio Grande do Sul, terra da gizerebite Terra da beleza, mais do que acentuada Não tem por que ter ciúme, entendeu? Aqui até o problema Vamos de novo, zero a zero E só tem contos, o que decide é o santo de novo Isso é rock and roll, porra Mas eu me mando de ciúme Mas eu me mando de ciúme Ciúme, ciúme Eu me mando, eu me mando, eu me mando Eu me mando, eu me mando Eu me mando, eu faço o dia de amor Eu me mando, eu me mando, eu me mando Eu me mando, eu me mando, eu me mando Eu me mando, eu me mando, eu me mando 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 Eu me mando, eu me mando, eu me mando Eu me mando, eu me mando, eu me mando Eu me mando, eu me mando, eu me mando Eu me mando, eu me mando, eu me mando, eu me mando Obrigado.